No que diz respeito ao deficiente? Esse deficiente aqui pode ser o deficiente físico ou mental, tá? A lei não diferenciou, portanto, pressupõe que são os dois. Qual é o fundamento, né? Aqui o legislador está visando proteger os mais vulneráveis. Aqui o legislador está visando proteger os mais vulneráveis. Aqueles que têm menor capacidade de resistência frente a uma tortura. E o deficiente físico ou mental tem, de fato, menos resistência em relação à tortura quando comparado com um saudável, né? Aquele pessoa que está totalmente com a saúde em dias, beleza?